Assuma o controle da sua saúde. Entre na aplicação do Serviço Nacional de Saúde, NHS. Está a ficar sem os seus medicamentos? Encomende-os na aplicação do NHS e receba-os diretamente na sua farmácia selecionada. Está a sentir-se mal? Verifique os sintomas e obtenha conselhos de confiança do NHS. Precisa de lembrar-se das suas informações de saúde? Veja a sua ficha de saúde do médico de família GP na aplicação do NHS. Em casa ou no estrangeiro? Tenha acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Onde quer que esteja e o que quer que faça. Descarregue gratuitamente agora na App Store ou no Google Play.